Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu E nesse vídeo eu tô muito feliz Eu tô pronta, tô indo pra uma festa de 11 anos Eu falei que eu ia gravar making of, vlog, tudo aqui no canal Então aqui está Estou com esse vestido Vai Zara Bem lindo, ó Com essa bolsinha também da Zara Fui no salão, ó Fiz esse cabelo, já mostro melhor pra vocês Cacheei E eu tô muito feliz, agora são 11h30 O aniversário começa meio dia, vai ter almoço Meu dia não vai fazer hambúrguer E eu tô muito feliz, eu já tô indo pra lá E é isso, já filmo mais pra vocês Minas e meninas também Chegamos agora, eu tô muito feliz Ainda só tem minha família, meus amigos ainda não chegaram Falta tipo 10 minutos Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Ó Aqui a entrada Daí minha mãe enfeitou as mesinhas com essas garrafinhas Com esses negocinhas de jujube, bem fofinho Daí ó, vamos entrando Não liguem o barulho aqui, minha família né A gente acabou de entrar Aqui tem essas florzinhas super fofinhas Nessas garrafinhas só Que lindo Ai eu amei muito Copinhos com confetes Cestinha, tem mentos Meus cookies Dois em cada pacotinho Ó, aqui são as lembrancinhas Vou pegar uma aqui da minha prima Ó, a Surya Daí tem o nomezinho dela Sacolinha Dentro tem esse cofrinho Personalizado E vai um cookie dentro também Aqui tem um hall Que tem Esse sofazinho Ai minha ursinha Nem sabia que tava aqui E aqui esse outro Tem esses almofadinhos Aqui são as mesinhas Ó Vou mostrar melhor aqui Essa aqui ó Daí tem os pratinhos Os copinhos Aguinha Água da Malu As florzinhas Ó E tem várias mesinhas Os balões a gente vai botar ainda né Aqui tem os presentes Das pessoas que já chegaram Bombolê da Lula e da Bica O banheiro né Vocês já conhecem banheiro né Não preciso mostrar Sofá Essa almofada é do meu quarto Eu nem sabia que minha mãe tinha trazido Essas aqui também são do meu quarto Celular da Lula ali Linda e bela E as mesas são assim A toalha branca O pratinho Alguns são de vidro Outros de papel Os de vidro é pros adultos Cinelar Esse Essa florzinha Guardanapo Copinho E a E a florzinha Uma gaiola Nem sabe mas não vi Daí Tem esses negocinhos com bala dentro E um grandão Brigadeiro branco com relé Brigadeiro normal E daí tem as tagzinhas Assim Aqui é bala Brigadeiro nas panelinhas Que eu mostrei no vlog Colcadinha que a minha avó fez Aqui é bolo molhado Uma delícia Que a tia Flávia fez Bala Essa também apareceu no making of Também tinha Esses cupcakes Foi minha Minha dinda e minha prima Que fizeram De Milkshake Milkshake Verdade Isso aqui Ó Daí aqui são as bisnaguinhas De brigadeiro Também Vai aparecer no making of Que eu já gravei Na festa Mais brigadeiro Aqui é pra decoração mesmo É a vida Pirulito Isso aqui eu mostrei no começo do vídeo Mas tem aqui nessa mesa também E o bolo Esse aqui é um bolo fake Que é de biscuit Depois eu vou mostrar o bolo Pra gente comer Ó Os passarinhos Os passarinhos Aqui mais panelinha E aqui É Yakult Com a tagzinha também Aqui é mais florzinha Brigadeiro Aqui é polendino vendário Colocadinha Mais brigadeiro Aqui tá repetindo as coisas Isso aqui também apareceu no making of Nossa Chegou uma pessoa Que me agredindo Literalmente Vocês ouviram o estalo Vocês vêem Ela agride Tá tudo filmado Tá registrado Oi E os balões Do lado Ali tem um negócio pra guardar refri Meu pai Uma bandejinha Que daí tem umas florzinhas E o bolo Que a minha avó fez Tem um copo e mais flor Guardar napo E aqui a minha mãe vai botar succo de uva e succo de laranja Meu vô Meu vô Meu vô Oi Churrasqueira que o meu dinheiro tá fazendo hambúrguer E depois eu filmo mais pra vocês A nega chegou Meu Deus O nega chegou Oi Oi A Maria Júlia que eu já mostrei A Helena E a WWW YouTube Vão me bombar O Lucas e a Vitória Oi E aí não chegou muita gente O Miguel Eu não sei onde ele se enfia Ah meu primo chegou O Pedro e o Miguel Eles vaporaram E a amiga chegou É Miguel O polinguinho tá aqui O meu primo Oi O Pedro Oi E o Lucas E eu Hoje a gente tá almoçando Aqui tá a Pitty A Lully A Vika A Lola E Maria Júlia Lembrando que a Malu vai tentar aqui tá Por isso que eu sei que ia cuidar É, é Malu vai tentar que só pra jantar E agora a gente tá almoçando Não dorme Ali tem uns meninos Atrás tá meu irmão E o Ali é minha mãe fazendo E meu dinheiro do hambúrguer E a Malu Malu vai tentar o chão Malu vai tentar a Malu E a Malu E a Malu E a Malu A, C, C, B, Baus, B, Baus. Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que a minha mãe não vai cantar. Vai defender, vai defender, vai defender. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já foi algumas pessoas embora, não filmei tanta coisa, mas a Sara vai dormir lá em casa. Olha aqui o Kiki, vou mostrar como é que tá o espaço. Destonaram, ó, meu pai tá aqui. A Sara tá aqui também. Ali é a Belinha. Felicidade depois da festa. Normal, agachada no chão. Acabou quase tudo. Comeram bem as pessoas. Tinha 50 bisnagas de brigadeiro, né? Foi tudo pro branco. Gente, tá muito boa essa coisa. Aqui o bolo. Adorei esse bolo. Belinha. É porque não é comestível, né? Se não também. Que brema. As flores estão tudo aqui já bem destruidinho. Estouraram isso. Apareceu no vídeo que meu pai filmou. As mesas. Minha mãe. Tia Flávia. E a mesa. Aqui no parquinho. Vou mostrar um pouco pra vocês. Nina. A lendária. Bruna. Senha de terra no cabelo. A Duda que tá tacando terra nas pessoas. Com a minha garrafinha personalizada. É isso mesmo. Fá personada. Bruna. Não vai fazer o depoimento. Pera. Aqui a Bela. Helena. Aqui a Valentina. Olá! Me sigam no Musical.ly. Vale, dias, underline. Nossa, é. É um pulengo. Verdade. Pulengo triste. Oi, não bota na minha cara, né? Rafa. Ai, para. Luigi. O que é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo assim. E agora? Espera. Agora... A Marina tá fazendo um draminha aqui pro pulengo, porque ele pediu desculpa. Aqui é a Lully. Oi, Maria. Meu cabelo tá todo cagado porque jogaram terra. E a Livinha quem foi? Eu tava com a cabeça. Nina. Pietra. Tu não vai fazer o depoimento? Eu vou. João. Tá, eu vou ser a primeira, tá? Eu também. Eu vou ser a segunda. Não, eu vou ser a primeira porque eu queria fazer o depoimento. A Vitor... Ai, pisei num balão e achei que era cocô. E Lucas... E é isso. Oi, pessoal. Aqui é a Malu. Eu sei que já tá aí nos agradecimentos, agradecendo a todo mundo que ajudou na festa. Mas eu queria agradecer de coração pra todo mundo que ajudou. Principalmente a tia Flávia, que ajudou a fazer tudo a realizar meus sonhos. Eu queria muito essa festa. E ficou tudo mais legal ainda do que eu pensava. Então eu queria agradecer muito pra ela e pra todo mundo que ajudou. Tchau. 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 Tchau.